Alô poetas do meu Brasil, mais uma canção do poeta do Marcelo Freitas O mundo tá perdido como tá Bora meu maestro, meu mestre Márcio Fernandes Puxa menina Eita meu sertão Essa vibe você acaba lá do pé da serra, amigo Assim ó O mundo tá perdido do jeito que tá Ninguém tem mais amor, respeito por ninguém Se cem valia muito, hoje mil não dá E quem tem um milhão não ajuda com cem O mundo tá perdido do jeito que tá Ninguém tem mais amor, respeito por ninguém Se cem valia muito, hoje mil não dá E quem tem um milhão não ajuda com cem As classes se dividem cada dia mais É muita diferença de raça e de cor Os homens se corrompem pra buscar estados A maldade destrói a essência do amor Não existe mais luto a percar de um pai E nem alegria pelo filho que vem É uma missão constante pra juntar fortunas Porque aqui na terra salvaram quem tem O mundo tá perdido do jeito que tá Ninguém tem mais amor, respeito por ninguém Se cem valia muito, hoje mil não dá E quem tem um milhão não ajuda com cem O mundo gira sobre redes sociais Status e stories pra se promover Maquiagens e filtros escondem o rosto E o ser perfeito que Deus fez você Pode falar da comida, mas tem celular Em cima da parede um rodeador Com a localização de onde você tá A roupa que cê veste a hora que chegou O mundo tá perdido do jeito que tá Ninguém tem mais amor, respeito por ninguém Se cem valia muito, hoje mil não dá E quem tem um milhão não ajuda com cem É tudo postado em fides e rios Sua privacidade se compartilhou Tem vídeos, tem curtidas, até comentários E quem achou legal e os que não gostou Os que aprenderam em casa com os pais e avós Já não vale mais nada, o mundo mudou Bastou só um toque no seu play stories Pra converter você pro modo atualizou O mundo tá perdido do jeito que tá Ninguém tem mais amor, respeito por ninguém Se cem valia muito, hoje mil não dá E quem tem um milhão não ajuda com cem O mundo tá perdido, menino Eita, vaqueiro, vai Vem com o poeta Assim, ó Calçadas e alvendro e ninguém lê jornais O silêncio no rosto, a luz do celular O rádio e a TV já são descartado O Google direciona você a navegar Os relacionamentos já são virtuais Não existe contato, presença ou glamour E a cada dia que passa vai se ouvir falar O casal tão bonito já se separou O mundo tá perdido do jeito que tá Ninguém tem mais amor, respeito por ninguém Se cem valia muito, hoje mil não dá E quem tem um milhão não ajuda com cem O mundo tá perdido do jeito que tá Ninguém tem mais amor, respeito por ninguém Se cem valia muito, hoje mil não dá E quem tem um milhão não ajuda com cem Eita, meu sertão O nome da canção O mundo tá perdido do jeito que tá Amém Amém